Olá pessoal, hoje vamos fazer uma análise do receptor SAT HD regional BS9900S da Bedinsat. Vamos examinar suas características, funcionalidades e desempenho para ajudá-lo a tomar sua decisão na hora da compra. Então, se você está pensando em adquirir um receptor de TV, continue assistindo para descobrir tudo sobre o receptor da Bedinsat. Começando pela qualidade de imagem e som, o BS9900S entrega resultados impressionantes. Compatível com sintonia de canais digitais SD e HD, você poderá desfrutar de uma experiência visual mais nítida e detalhada. As cores são vibrantes e as imagens são bem definidas, proporcionando uma ótima qualidade de imagem. Quanto ao som, também é muito satisfatório, garantindo uma experiência sonora imersiva durante a reprodução dos programas. O receptor também oferece algumas funcionalidades práticas. A função de pausa ao vivo permite que você pause a transmissão e retome quando quiser, evitando que você perca momentos importantes dos seus programas favoritos. Além disso, o recurso de Time Shift permite que você volte e assiste a partes que tenha perdido, proporcionando uma maior flexibilidade na sua programação de TV. Outro recurso interessante é a capacidade de gravar programas favoritos em um dispositivo USB. Isso é especialmente útil quando há conflitos de horários e você não pode assistir os programas ao vivo. Com a opção de gravar, você pode criar sua própria biblioteca de conteúdo e assistir quando for mais conveniente para você. Além disso, o guia de canais intuitivo permite uma navegação mais fácil e você pode personalizar a ordem dos canais de acordo com suas preferências. O BS-9900S é um receptor de antena parabólica banda C, compatível com LNBF monoponto ou multiponto e banda K-universal. Também oferece compatibilidade com televisores de tubo e tela plana, o que é ótimo, pois você não precisa se preocupar com a compatibilidade com o seu modelo de TV. A saída de som e imagem em Full HD e áudio e vídeo proporciona uma ótima qualidade na reprodução do conteúdo. O receptor também é compatível com o DSEC, o que oferece várias opções de configuração e conexão. Isso é especialmente útil se você deseja conectar outros dispositivos ao receptor. E para concluir, o SAT HD Regional BS-9900 da B-DIN SAT é um receptor de TV com uma série de recursos interessantes. Sua qualidade de imagem e som são impressionantes, proporcionando uma experiência mais imersiva. As funcionalidades de pausa ao vivo, gravação e personalização oferecem maior flexibilidade na sua programação de TV. Além disso, sua compatibilidade e facilidade de uso são pontos positivos. Se você ficou interessado nesse receptor, temos uma oferta exclusiva para os nossos espectadores que assistiram até aqui. Nossa loja está oferecendo um desconto especial de 5% na sua compra. Basta acessar o link e utilizar o cupom, que estão disponíveis na descrição desse vídeo. Espero que essa análise tenha sido útil para você. Se tiver alguma dúvida ou experiência com o BS-9900S, deixe um comentário abaixo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais análises e conteúdos relacionados. Obrigado por assistir e até a próxima! Obrigado por assistir e até a próxima!